Eita hora esses mano, que veio lá da Zena Sul Hoje o Matani tá preparado, ele vai chutar de bola pro Cajau Porra, aqui você não tá ligado, mano, você vai ver eu aqui na letra E quando o Cajau ganha por viu, o Matani tá me lendo por cabeça Oh, mano, se eu se preparar, na batalha eu vou te matar Ei, você é FB, na batalha aqui eu vou ter que te dergolar Mano, porque você tá ligado, se você aqui é no B A sua sigla é FB, porque você veio pra ser o Facebook do Facebook O que? Oh, mas você não pode te debaque, vai no ataque Mano, passa a ser uma bota, a batalha vai chegar nessa batalha e vai ter que te dar dislike Porra Aham, na situação familiar, esse dia a igreja tá na casa, certo? A batalha do lado sul também Tá, tá, tá Aham, aham Você acha que não é bom, é que vê, acha que acredita Mas, vai ter a sua mente, vai ter que não parar Se o jogo não tá na sua cara Você sai a atenção e repara Mas, quando você tá certo, então, repara Barulho pra esse round, família Barulho pra mim, gostou das irmãs do Mazani FB Mazani FB Aham, aham, aham Você acha que é parê, não? Eu vou ter que te trincar na pintajão Você acha que é o zica da balada Amigo, presta atenção, porque eu tô nessa quebrada Moleque, vai que é churrascão, então presta atenção, moleque E eu te explico, na moral, eu te bato na sua escada Faço um churrasco no seu, que tal? Você não entende, moleque, você se vende Fica fazer isso aqui, mas faz a pena que você não surpreende Tô dando tiro pra caralho, deixa eu te explicar Cuidado que tão falando que eu sou amigo do BK Você falou que é amigo do BK E eu te mato, meu amigo É que você é amigo do BK Ah, mas o seu talento tá perdido Porque você é um nobre Falei de virar, você vai vendo que eu sou um Deus E você me chama de anu-de Porque você mesmo vai levar, tá? Eu vou te batalhar pra avisar, tá? Bem que você falou, você tá se dando um pouco Então, cuidado, você tá na minha queda, tá? Pode mais ver, tô? E aqui eu faço pra ele ver, tá? Doente, eu sou moleque, eu te cheio e vou Você vai vendo, eu tô pensando com a cabeça Por isso que na batalha, uma zaninha E você sou B É que eu cortei a minha cabeça e deixei ela pensar Vai vendo com o microfone Terceiro! 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 Tira o companheiro Vamos batalhar nessa ponta! Bate e volta? Bate e volta? Bate e volta! Bate e volta! Bate e volta, família! Onde, mano? SB começa! Quem quer batalha, amor, grita o quê? Quem quer batalha, amor, grita o quê? Bate e volta! 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 Fala com a folha da aldeia! Porra! Você vai vendo que eu tô pra matar! Você fala do meu talento quando você chega lá! Aham, 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 aham Aí, 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 aí Você ficou sozinha, sua odeia o Vitória recarga E batida o seu pegaminho, você não entende Vai ser você, sabe que você é uma frase, sou iluminante Satelli out Ei, 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 ei Ei, fala que pega o pegaminho, por isso você vai com o que você anda Aham, não pega o meu pegaminho, que hoje eu tenho mó do Sharingan Ei, pode vai então, aqui você vai vendo que você vai voar com o vento Não quero saber do seu ataque, tô com o Sharingan Vou prever todos os seus momentos Aham, aham, aham Aê, aê, aê Ninguém pode mexer, mano, na linha do tempo Eu mexo a caneta e escrevo linha de sentimento Aham, cada centímetro E as suas pedidas falaram o metrô E você fazendo o que? Nada que me inspirou Ei, 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 ei Realmente eu não inspirei, mano Eu te batom na levada É que eu não faço revir pra você Nosso Rekko fez uma da minha quebrada Porra, bate o bolso e vai vendo, mano Que aqui a rima é subitada Mano, você quer seu feche? Eu botaria uma zane que veio pra ser um subitado Aham, aham, aham Aham, aham Aê, mano Você é egoísta, tio Seu egocentrismo tá pegando o seu coração Você pegando o separatismo Falando que faça mensagem pra sua criança Mas no reino você não tem a missão Ei, 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 ei No egocentrismo, esse teu réu primário Eu tô com tanta visão que os menores me chamam de visionário Por isso agora você cai Quando o menor me vê na quebrada fala Chega aí, vamos tirar foto com o pai Barulho pra batalha Vou pedir de novo, família Vocês estão aí um monte de gente Por favor, vamos dar energia Barulho pra batalha Agora sim Por ordem de quem começou, família Quem gostou das rimas do SB Basane Pra confirmar o SB Basane Basane, próxima